A paz do Senhor, tudo bem? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos cantar o hino da harpa cristã, o hino de número 193, A Alma Abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas, e não recebes, confiando fica. Em suas promessas, que são muito ricas, e infalíveis, pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Vinte e sete, por ti minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa, dos altos céus. Te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus irá. Trazem breves, as dores vindas, no dia alegre, da sua vinda. Se Cristo dada, espero ainda, mais um pouquinho, e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus é bom em todo o tempo, maravilha. Deus abençoe pela sua presença aqui no nosso canal. Fique na paz, até a próxima.